Mano, na moral, acho que não vai sair, velho. Misericórdia. Boa sorte aí pra vocês. Bom, bom talento, viado. Vai lá. Meu Deus do céu, velho. Na moral... Lascou pra você, né, velho? Lascou foi tudo, né? É que acabou com o futebol. Alô! E aí, seus voados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Hortinha, rapaziada, mano. Seguinte, hoje o vídeo é trollagem, só que não é uma simples trollagem, tá ligado? A gente vai trollar a R8 do Tecar. Mano, essa R8 é muito cara. É um carro de mais de meio milhão, tá ligado? E eu tô com esse moço que trabalha aqui com o Tecar, ele vende carros e tudo mais. O Tecar tá lá embaixo ali, ó, naquele momento, ó, aquele de cinza ali no cantinho, ó. Bom, mano, ele tá bem ali, ó, conversando com o Renato, com o Cris, com a Dani. Tipo, mano, eles tão trocando mó resenha ali embaixo, conversando sobre carro. E, nego, você acha que o Tecar vai ficar bravo ou não? Vai dar ruim, mano. Mano, não. Aquilo ali é o xodó dele, velho. Mano, o problema é dele, porque ele me trollou da pior forma possível, rapaziada. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar um trechinho aí pra vocês do enquadro que eu levei nos policiais fake. Mano, o carro era até descaracterizado, tá ligado? Não era carro de polícia, era carro, tipo, investigativo. Era um bagulho muito louco. Eu fui algemado, fica vendo. A polícia, mano. Foda esse policiais. Gosta. Acabei. Na moral, pega os dois. Vai se fuder, miado. Você tá maluco? Mano, vou dar um bicudão no cê. Ô, eu deixei a cana gravando, vai tomar no cú. Vai se fuder. Tá chorando, miado. Tá chorando, miado. Ah, mano, tá maluco? Mano, vocês viram aí que eu quase chorei, velho. Eu, na moral, não entendi nada do que tava acontecendo. Eu tava sendo acusado de uma coisa que eu nem tinha feito e tava sendo preso. Mano, o TK fez outro troche comigo, eu quase chorei. O que eu vou fazer com ele? Fazer ele quase chorar. Se ele não chorar, mano, porque eu vou trocar na R8, eu vou. Mano, eu vou pichar em cima do carro dele inteiro, eu vou pichar o capô dele, a lateral. Vou pintar as rodas de rosa, mano, com tinta que não sai, tá ligado? Então, chega de enrolação. Eu vou passar por eles ali, ó. Mano, eu vou abaixar a câmera. Eu vou deixar a câmera gravando bem debaixo, assim, ó. Só pra vocês verem como que tá a resenha de lá, tá ligado? Mano, eu vou nessa. Mano, se ele dá alguma coisa ruim, manda falar comigo, filho. Manda comigo, filho. Eu que vou, eu vou trovar. Rapaziada, e aqui está a R8 do Tecar. E dessa vez eu não tô sozinho, a Dani, Dani tá comigo. Renato. Eu quero, mano, juro por Deus. Eu também. Mil real agora. Por quê? Só que eu aguento. Ah, sai foda aí ali. Não, 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 mil real eu te dou então, filha da mãe. Fechou então. Eu quero ganhar dinheiro, galera. É assim. Coloca aí a placa. Mano, mano, na moral, ó. Mano, eu vou pintar as rodas de rosa, tá ligado? As rodas de rosa. As rodas, mano. É, tinta real isso aqui. Cuidado com o carro, porque essa aqui é real. Só que aí, só pra assustar ele, eu tenho tinta que sai embaixo d'água. Aí eu comprei uma. É, essa aqui, ó. Isso. Essa aqui. Essa passa no vermelho. É, vai daí. É o seu. Rapaziada. Mano, vai começar agora. Vai ser todas as rodas de rosa. Não, só tem uma fake. O resto vai ser toda. Nossa. É fake mesmo, né? Ah, não sei. Ela falou que era a moça do... Nossa. Aí, velho. Mano, eu falei que ele não podia entrar lá. Ai, Dani, vamos lá. Ai, Dani. Não, tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Vai, Dani, Dani Russo. Mano, eu falei. Ele vai se arrepender, mano. Vamos lá, mano, bandida. Dani, é gostoso, né, mano? Fala, fala, fala aí. Mas já viu que ela não caprichou. Eu não capichei, né? Foi isso, mano. Aí, vamos para o Dani Russo. Renato, Dani, minha irmã. Deixa secando. É, mano, deixa secando aí. Agora vamos fazer o seguinte. É, eu vou fazer um... Tá bom. Olha, na roda. Estrela, estrela, estrela. Pode crer, estrela. Nossa, mano. Faz uma faixona ali no teto, cara. Mano, eu não sei. Léo, aí é o perigo, cara. Nossa. Nossa, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Você vai pagar, Léo. Lembra daquela trollagem. Nossa, Léo, eu estou com medo aqui, mano. Nossa, meu amigo. Isso aqui eu acho que nem vai sair mais. Vai sair sim, meu. Será? Bem polidinho, sai. Vocês são da roda ainda, cara, por quê? É, Dani. Então vocês vão pagar, velho. Vou pedir a de vocês aí. Nossa, meu Deus do céu. Olha, vai apertadãozão mesmo. Então, não sei, não. É, mas já passou, já, mano. Já a mão da bala agora. Vai apertadãozão. É que não pode pegar nos parafusos, mano. Não, vai. O medo do que eu ia te pegar aqui atrás. Eu não vou passar essa fita aqui, ó. Léo, você está com medo? Você está com medo do que? Vai, remonstra como que é. O que aconteceu? Dá lá para dentro. Mostra, Rê. Você dá lá para dentro de onde? Nossa, a pinça dele, viado. Dá pinça, mano. Eu estou com medo de dar pinça. Roda. Daqui. Eu quero, eu quero. E tem duas pinças a desgama, mano. Nossa, tem duas, mano. Nossa, mano. Fudeu, Léo. Vai, acelera antes que ele vem, hein. Posso que a Dani está fazendo ali, velho. Estou muito feliz. Não, não dá uma mãe. Não me engano aí, Dani. Vai lá. Deixa eu mostrar aqui que a Dani está fazendo. Nossa, velho. Fez uns raios, mano. É um raios. Tchau. Eu não estou com a Marquinha. Achou. Meu amigo. Mano do céu. Meu amigo. Olha, eu refeguei a mãe aqui, ó. Não, mas é, tem que tomar cuidado com o coco. Com a pinça. Léo, eu espero que você se responsabilize, viado. Ainda bem que eu estou rendendo nem nada. Mano, é real isso aqui. É real, esse é real, 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 real. É essa de cima sai. Mano, e tem as bordas. Quer que eu fiz as bordas todas? Você tem que pegar o disco. Aí você vai coisando o disco. Pode ser? Tá, pode ser. Acho que daí sim, a gente tem que coisar o meio. As bordas eu já manjei. Mano, pode coisar muito mais disco, mano. Tá, né? Vai, jogou. Acabou isso aí? Acabou? Acabou. Nossa, deu zero, não que tu vô. Mano, é fora do caso do disco, tá ligado? Nossa, pinta. Mano, o Léo... Que vai limpar? Que vai limpar isso aí? Não limpa, tem que pintar de novo. Mentira. Aqui sai com água, mas esse aqui tem que pintar a roda todinha, tem que bichar. Não, é só jogar água por cima, você vai pagar a roda também. Não é real. O da roda é real, olha aqui. Pintura e tinta muito uso. Olha lá, pinta a mesa, porque sim. É. Não vou pagar nada não, viu? Não, você traga essa é a mais de todos, né? O que está ajudando é o bolo de lá. Eu sou doido, mano. E é bom não é passar esse aqui, essa é a fita aqui no meio também, hein, Léo? Essa aí? É, pelo menos é aqui na... No bagulzinho? É, mano. Vou tirar a capa, tá ligado? Tem que tirar essa aqui, mano. Faz alguma coisa assim? Deixa eu ver se passar o dedo, vai sair. É, bem pouquinho. Ué? Ô, se eu fosse ter carro, ia estar muito, muito, muito. Mano, tá foda aqui, velho. Tá, mano, acho que vai atrolar de mais complicado esse evento. Não é, porque a loja, mano... Tá ali na frente. Tá ali na frente. Ó, deixa eu mostrar. A loja do Tecar, tá bem aqui, ó. Então, a qualquer momento, ele pode aparecer aqui. Léo, qual coisa é ele pintar pinça, mano? Não, a mais pintas dele é original, mano. É, mano, pelo amor do Deus. Não, eu tô pensando nisso também. Mano. Ó, olha isso aqui. Eu penso que ele vai... Ah, nossa. Mano. Aparece, parece. Caramba. Mano, foda-se. Aparece. Aparece. Vou lá chamar ele? Vai. Vou lá chamar ele? Não, tá maluco? Vou fazer um R aqui pra falar que for o Renato. Olha, vai me dar um pinto no meio, não. Vai me dar uma cheira desse tamanho. Vai me dar um pinto no meio, não. Vai me dar um pinto no meio, não. Vai sem parar, mano. Oi. Tá na boa? Pode ser nada aqui. Tá polícia? É polícia. Olha só, TK e menino. Rapaziada. Vou falar pra você que tá aparecendo. Mano, a gente tá fazendo tudo certinho. A casa roda tá rosa. Mano. Pode dar mais, dá pra dar uma fita aí. Segura aí, Bruno. Não tem mais fita, viado. Nossa, meu coração tá acelerado, mano. É real? Não, mano. Viado, ele vai xingar até umas horas. Mano, eu acho que... Vocês não tá vendo o TK estressado. Mano, aqui ele vira youtuber. Aqui ele vira. Aqui ele vai ver. Ele vai comentar toda a loja agora. Ele vai ver que aqui não é brincadeira, não. Ele achou que a gente brincava quando fazia os vídeos. Não, aqueles vídeos que você faz lá é brincadeira, não. Eu tinha que fazer catânima que a gente vai... Não, não é que história não, gente. Aqui é a Transmini. Eu sou o menino outra vez. Mano, que filé. Vai pintar um pouco o disco, mas depois ele se vira. Sabe o que é o melhor de tudo, mano? O carro não é nosso, velho. É, mano. Não tô nem aí. Aqui, volta aqui. Só mais uma. Ô, Brunão, já ajudei lá na próxima. Tá. Olha lá. Rapaziada, é o seguinte. A gente vai envelopar todas as rodas rapidão, mano. Deixa eu pintar, é agora. Nossa, soltou aqui. Nossa. Nossa, Renata. Agora ferrou, mano. Agora eu vi que ferrou. Não, ferrou você, né? Nego, do céu. Aquela parte ali era vermelha por dentro. Era. Era, né? Agora é rosa. Caralho, você vinda direitinho, né? Ah, eu já fiz muito isso. Ele é acostumado a fazer isso aí. Eu fui pioneiro nisso com isso aqui. Caralho, que dá. Que dá. Que dá. Caralho, que dá. Na época, nós estávamos sempre lá, hein? Primeiro, pimpiado, meu amigo. Nossa, mano. Faz tempo, hein, mano. Isso aqui é uma terapia pra mim. É, aqui por dentro, aqui. Aqui, ó. Aqui, antes era na... Não, aqui. Aqui não vai perceber, não. Ai, Deus, Deus, Deus. Mas dá mais tempo pra ele. Nossa, ficou muito vermelha essa aqui, mano. Mano, ficou nervosa, velho. Renato do céu. Dominou, velho. Mano do céu. O quê? Rosa, aqui em cima, Renato. O que você fez? Ah, eu não. Eu? Mentira. Nossa, que tá vindo mesmo? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali, vai logo. Nossa. Vai, diabo. Caralho, mano. Vai, vai, vai. Mano, eu não acredito nisso, velho. Mano, ele tá ali, vai, vai. Mano, ele tá ali, mano. Vai, Renato. Falta só mais uma roda, mano. Vai, mais uma roda, Re, vem. Vem, vem. Já fez aí? Vai, tá aqui, ó. Falta só mais uma roda. Vai, 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 que eu vou te ajudar, vai. Vai, que eu vou te ajudar. Vou colocar aqui. Vai, vai, vai. Segura aqui, Bruno. Ele tá sentindo, viado. Ele tá. Eu acho que os caras do acima cabelo é tão nóis, velho. Não, mas se estivesse com a cabelo, ele tinha vindo aqui já, velho. Não, eu não ia vindo. Ah, não sei. Ele ia, ele ia, ele ia. Ele tá com medo, velho. Vai, Bruno. Vai, vai, é coisa, Bruno. Vai, ajuda a nós. Deixa o quarto aqui. Vai, cortando. Olha só pra acelerar. O meu também. Vai, Gerardo. Vai, Nato. Cola no carro mais fácil. É. Nossa, parece que nunca pintou uma roda. Mano, na moral. Vira isso aí, hein. Jamais a Danarina pintar na hora do que na hora que ele vê, né, mano? Nossa, mano. O máximo que pra caderno tem dinheiro, coisa. Ela paga. É, verdade, mano. Eu em si, velho. Ela canta, ela ganha o carro. Ela falou que o caché dela é 100 mil, mano. O Dani só achou pago um carro desse, né, Dani? Falou de Deus, gente. Não bota um BO no mundo. Olha aí, ó. Fica tudo tampadinho. Nossa, é bom ter amiga rica. Ficadíssima, né? Segura tudo o BO. Só mais uns dois, né, ó. Só um tasquinho. Só um tasquinho. No meio aqui, Léo. No meio aqui, ó. Nem sempre esquece o meio. Não, ó. E agora é só meter bala, velho. Nossa, o Renan vai ter nem como mentirar a mão dele. Puta que pariu. Segura agora. Eu tenho a mão esquerda. Se você quiser que tá pintando carro de moto. Eu tenho a força. Renato, velho. Nossa, mano. Quando o Renato faz é tão legal, né? Deixa eu fazer também. Falei pra nós não vir. Agora eu tenho vontade de fazer, né? Tá. Nossa. O Malambi, você tá preocupado ali que vai sobrar fora ele. Olha, Léo. Ele tem isso. Olha, Léo. Nossa, mano. Chega, velho. Chega, tô com medo, já. E eu? Não sei de nada. Pintou todos os parafusos, mano. Ah, que cê é massa. Já foi. Vou mostrar a vida. Olha, eu tô nesse ambiente. Estou aqui. Esse cara tá solando pra abrir o teu carro. É, mano. A gente só tem uma culpada aqui, ó. Então. Ai, filha. O que que cê tem que dizer aqui, ó? Mostra a sua mão aí. Ué, minha mão. É assim mesmo. Obrigado. Não tá pintando isso. Nossa, mano. Eu fui o carro. E eu tava aqui. Olha isso. Tira, mano. É dita real, né? Olha isso. Rapaziada. Nossa, eu me zoado. Ah, acho que tá bom, mano. Tá bom, Léo. Tá bom. Tá tudo dando certo. Por isso, não me vou te dar. Acabou, mano. Não falta mais nada. E agora? Chama ele. Eu estrago muita coisa do carro. Era pra ser, tipo, atolagem leve. Acabou sendo atolagem pesada. Mano, na moral. A R8 do TKAR. Eu vou chamar ele. Porque eu vou me fazer de vítima. Porque senão depois ele fica na boca comigo, tá ligado? Ah, é, é. Pode pensar com você. Tá bom. Mano, você fica pichando aqui. Eu vou te assar de uma foto pro Instagram, tá? Daí ele. Tô ganhando mesmo. Ó, seguinte. Eu vou lá agora chamar ele correndo. Bruno, você fica filmando aqui. Eu falo, TKAR, pelo amor de Deus. Você não sabe o que os caras estão fazendo seu carro. Corre, corre, corre. Vai, vou agora lá. Vai. Vai, vai lá com ele. Calma aí, calma. Chama o TKAR pra mim. Tá filmando? Tá, que falo aí. Mano, eu pedi pro segurança chamar o TKAR. Ó a mão. A mão nem coisa. A mão, mano, tá toda zoada. Ele tá começando um vídeo. Ele tá começando um vídeo, velho. Ô, TKAR! Corre pra cá, cara. Vem cá. Mano, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, pode filmar. Pode filmar mesmo. Viado. Renato Garcia. Não, não. O Léo pintou seu R8 de verdade. Eu tentei parar ele e não deu. Não, mentira. Vem logo, mano. Tô aqui com o Renato Garcia, que é o homem aqui. Não, não. Tô falando sério. Fã sério. Você tá zoando. O Léo pintou seu R8 inteiro. De tinta real. Vem cá ver. Olha aí aqui, viado. Vem cá, vem cá. Vem cá, tá, cara. Olha lá, entretanto. Tinta de verdade. A roda tudo o carro, viado. Puta que falha. Ô, Léo. Não tem card aqui, para, viado. Ô, Léo. Tá louco, mano. Não, não. É sério mesmo, Tiago. É. Ó, eu vi para o oficial. Mano, eu falei para, viado. Para, você é louco. Ele pintou suas pinças. E a tinta real. Não, mano. Se fosse só as roda, beleza. Mas segura aqui pra mim, mano. Se fosse só as roda, beleza. Pega aí, eu filmei. Ah, não, mano. Tá zoando. Não, falei, né? Falei que ia trolar, falei. Essa tinta sai, né, mano? Não, não sai. Passa a mão. Pega aqui, Léo. Olha lá. Pega aqui, ó. Não pode, mano. Multiuso, mano. Não, tá... Ó, eu vi de mau gosto, viado. Não, vocês voam? Não gostei, não, mano. Não, não era para gostar. Não, achei da hora, mano. Olha quem foi, Tiago. Está escrito Duny, ó. Duny R aqui, ó. Caralho, Duny. Ô, se eu fosse ser, tem que ficar rapidinho. Você nunca veio na loja, veio para me zoar desse jeito, mano. Olha aqui, ó, o nome daqui, ó. Desculpado, ó. Ele vem aqui. Ó, nome. Quem escreveu o nome aí? Olha só, viado. Renato. Duny. Não, na moral. Não, não gostei, mano. Não gostei. Não gostei mesmo, sem doer. A gente vai para brincar, mas eu vou ter que pintar o carro inteiro agora. Ó, eu vou falar uma coisa para você. A tinta amarela até sai. Nossa, você quer comparar? Você quer comparar? A sai amarela? Amarela até sai. A rosa. A rosa, eu vou falar uma coisa para você. Eu tentei dar uma esquivada ainda nas pinças. Não, mas pelo menos do pneu sai? Não. Não sai, mano. A rosa não sai. A amarela sai? A amarela... Tomara que saia. A mulher falou que sai. Nossa, que louco. Mano, não sai não, viado. Nossa, mesmo. Sai mesmo esse bagulho? Tomara. A mulher falou que saia na hora que eu fui comprar. É sério, esse bagulho não sai. Aqueles de parede, sai, né, viado? Ah, da amarela sai, viado. Não, tomara que saia mesmo. Nossa. Não, aquele... Você pensa que aquele enquadro que você fez em mim... Não, mas você quer comparar o enquadro com isso aí, mano? Ô, louco, eu fui preso, irmão. Eu fui preso. Nossa, isso só foi uma brincadeirinha. Porque você fudeu o meu carro inteiro. Isso aqui é só você dar um banho e pintar as rodas de novo. Só que aí, ó... O mais legal é ver sua reação de não ter gostado e tudo mais. Irmão, você vai... Mano, a gente veio lá de Londrina quieto de boa. Fala um bagulho de você, mano. Vocês estão fodidos, mano. Você quer que eu passe qualquer outro carro lá da loja? O Renato sabia também? Não. Eu quero que não. É só você que está envolvido. Você e a Dani. Eu, a Dani, o Renato, o Bruno... Não, beleza. Eu vim te amizar, viado. Vocês estão fodidos, mano. Só vou falar. A primeira trollagem é assim, mano. Se essa porra não sair, vocês estão fodidos, mano. Ah, não. Se sair não sair, o problema é meu, mano. Não, vai sair, não. O problema não é meu? Não, não sei. Se eu fosse ser... Eu tenho uma mangueira d'água aí, só pra nós saber, então. A minha mão está toda amarela aqui, viado, ó. Tomara que saia o amarelo, porque eu sei que o rosa não sai. Mano, eu fiz outro lado com esses caras aqui, ó. Foi uma brincadeirinha. Algemou, beleza. Foi a mais, ó, algemar. Mas não fazia isso aqui. Não, foi. Cadê seu? Como está seu carro, mano? Que carro? Você não está com o carro aí? Não vim com o carro. Fez que eu soubesse, na moral, rapaziada. Ô, nego. Se eu fosse ser, mano. Ah, é sério. Você falou sério. Não, sério. Não, da roda já era. Não, a roda está beleza. Os parafusos pintou. Tipo, foi tudo... Foi tudo, mano. É só se pintou os parafusos. Você sabe por que esse aqui não sai mesmo? Os caras tamparam até o emblema, porque se saísse... Mas teve um que não tampou. Não, teve um que não tampou. O Renato tampou. O Renato... Olha aqui, D.K., ó. Ó, ó. Está vendo, ó? Então, esse aqui eu tenho certeza que esse aqui não sai mesmo. Se vocês tiveram cuidado de... Ó, ó, ó. Agora olha isso aqui, cara. Nossa, viado. Olha isso aqui. Um esqueceu. Essa roda aqui... Essa roda aqui... Mano, custa uma nota essa roda aqui. Eu vou dizer, viado. Rosa, faz 5 mil pio para mim, galera. Essa aqui esqueceu. Mas o meio dela é só pintar de... Não tem graça. Por isso que é legal. Não é engraçado o bagulho. Não, esse aqui não sai porque... Ó, pintou aqui, mano. Vocês pintaram de rosa aqui, viado. Ah, não. Mas ali dá para pintar de vermelho de novo. Rapidinho. Não, mas é sério. Ó, ele está perdido. Está perdido. Eu quero chamar uma menina para limpar aqui. Ver se essa porra saia. Chama lá, Marcelo. Se eu fosse o seu, eu saia com o Carrasquinha agora. E levava para lavar, mano. Vai, porra. Vai riscar com a unha, mano. O amarelo, eu acho que saia. Que ela falou que saia. Pensei que você ia pintar de branco. Eu sabia que ia trolar, mas não era assim, não, mano. Não, mano. Ó, aí o pessoal que segue o Léo aí, se prepara, mano. Se prepara. Mesmo que eu estiver aqui para Londrina, aqui, ó. Mano, eu vou acabar. Filma aqui, ó. Quero ver, não. Quero ver. Quero ver mesmo. Namorar. Ô, tem cachorro. Alguma coisa. Alguma coisa. Vou ligar lá na cidade e vou falar, mano. Não, apesar de ser. Se eu fosse levar o carro para lavar. Não, é sério mesmo. Eu já chamei o menino lá. Não, é sério. Não, fala, Marcelo. Tu lá, mano. O namoro. O Dan foi pesado, mano. E o dia que ele prendeu, eu chorei, tipo. Ah, mas Léo, é vingança, Léo. É vingança, eu tô nem... É por isso que ela veio aqui e falou assim... Eu trouxe ela. Eu trouxe ela de cuba, esse irmão. Ela falou assim, vocês chegaram aqui, eu vou ali pegar uns negócios. Eu falei, já volto. Era tinta, né? Não, beleza, mano. Beleza. Olha o cara do rei. O rei, a gente... Agora acabou a resenha. Por que você foi dar uma volta ao carro? Só para me entender qual que era o... Tinha nada a ver com a treta? Era nada a ver. Não, ele conseguiu que você trouxesse a R8 aqui para me trollar. Esse foi o grande plano dele. Mano, se eu tivesse, você tá ali com as mãos sujas, velho. Olha ali a mão dele, Vi. Ah, não, não, não. Aqui é a mão rosa, mano. Não, mano. Mano, não, vocês vendo? Não gostei da brincada. Acho que vocês exageraram, mano. Eu sei, mas se eu fosse realmente você, eu levava para lavar. Eu queria ser o gemado, tomar uma cacetante na cabeça. Ô, Du, você acha que só ensai, mano? É cara de meio milhão, né, mano? Olha lá a cara dele. Eu quero ver ele vender esse carro agora. Não vende. É igual seus carros. Mano, joga uma água aqui nesse carro aqui, mano. E aí, estão feitos? Ó, uma coisa que eu falo. Você quer ter paz? Não, não, não quero paz não, não. Você não quer ter paz não? Ó, galera, é o seguinte, ó. Você é de São Paulo, você vai ficar com tudo bem, ó. Você vai ficar com tudo bem, ó. Você é mais fácil que você tá aqui em São Paulo. Ô, Inel, vai ficar aqui em São Paulo, né? Eu não sei de que eu. Eu não tô nem ligado. Se prepara, se prepara. Agora você, mano, tô falando sério. Você viu que eu sou capaz com um dia de youtuber, né? Um dia. Você viu, né? Você se prepara, não, beleza? Mas você tem uma loja de carro. Sabe, esse aqui é só o seu. Era melhor, sei lá, zoar um outro carro, mas não o meu carro. O meu carro. Posso zoar o outro de cliente lá? Agora você já zoou, filho. Tá bom, dá um prazer. O Tiago, você sabia disso, mano? O Tiago? Sabia. Sabia, só que não sei por que não tá aqui. É, ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo. Renato, você tá ligado. Olha a minha, sabe? Chegou só agora. Olha aí, mano. Não, isso aqui é a cara da macumba. Ô, Ti. Olha aqui. Caralho, você não fez isso, viado. Olha aqui. Não, isso aqui, mano. Ai, mano. Não, o Renato que pintou. Ele pintou até o disco ali, ó. Não, sem zoer, não. Você sabia disso, Tiagão? Hum, hum. Então vocês dois. Não, 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 não vem, não. Mano, que bagulho lindo, velho. Ficou nervoso, mano. Mano, na moral. Tipo, mano. Tem cara do céu, acabou com o carro. Todo mundo aqui, mano, pra ver o bagulho, hein. Tipo, acabou com o carro, mano. O carro é caro, rapaziada. O bagulho... Sério. Mano, olha o tantão de gente. Vem pra ver o carro, mano. O carro, velho, na moral, mitou, mano. Mitei. Tipo, tem que comprar a cinta, tem a coragem de fazer. Mano, vocês viram no começo do vídeo que ele quase fez eu chorar, mano. Ô, Tiago, você viu no começo do vídeo que ele não fez o bagulho com nós? O Leozinho quase chorou. Vem aqui, bebezinho. Foi porque você acha que você fez, sir. Foi porque eu... Uhum. Ele até ficou bravo ali. Nossa, neguinho, não é por nada, não. Eu achei que ia ser menos. Eu não. Rapaz, você escapou. Não, acabou, mano. Você, mancada, na hora que o Renato começou a pintar aí, começou a pintar os parafusos, começou a pintar os bagulho de freio ali atrás, ó. Eu falei... Já era, filho, já foi, já era. Mano, olha aqui. Mano, ele tá falando até agora. Você tá falando ainda? Mentira, ele que falou, ele que fez? Se eu fosse o seu, mandava pintar. É, você tem um 85 mil carro ali, tem 80 Porsche. Se eu fosse o seu, eu pintava o carro, ó, pintava. Se eu fosse o seu, mandava lavar o carro, mano. Não sai, né? Do pneu também não, né? Passa um pretinho, mano. Tem que trocar o pneu, pneu. Passa um pretinho, nego. Porque o pneu, será que não sai com o removedor, mano? Se você vai lá pro cara lavar agora, dá pra tentar. O pneu sai, o pneu sai. Mano, lava lá, vai. Lava lá. Se eu fosse eu lavar agora, porque se manchar, você... Como eu virei youtuber já, vamos fazer pelo menos a foto da carro pra aproveitar que... Ah, então agora eu vi que já tá de boa, já tá mais de boa. Acabou a treza, tá bom. Acabou, não, tá de boa, tá, rapaz? Não, 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 mas vai ter bosta. Ah, não, não, não. Se sair tudo, eu vou tá de boa, tranquilo. Agora se não sair... É um carro de meio milhão. Os caras, mano, os caras tá brincando com um bagulho que não existe, mano. O Renato mesmo uma vez não foi querer pegar, lembra, né? Lembro. Ó, pelo menos, não, fala pra galera aí, ele se inscreveu no meu canal, é o mínimo, né? O mínimo? É o mínimo. Ah, não, você vai trolar eu? Fala que não, então. Não, não vou. Você não vai trolar, não? Então, rapaziada, se inscreve lá no canal do cara. Você vai... Você tá gravando mesmo o bagulho, então? Tá gravando aqui. Então tá bom, então. Ó, mano, vai tá o vídeo dele. Vai tá no vídeo dele aqui, ó. Primeiro link na descrição do vídeo. Segue. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero ver depois que o carro ficar arrumado, limpo e pronto, porque eu não vou fazer mais. Mas não, vou embora. Tô indo embora já. Vai, segue lá o TK, então. Primeiro link na descrição do vídeo. Então, depois ele vai fazer os vídeos tudo arrumando aí, essa cagadona que ele fez aí. Tá bom, vai ter voto? Você vai ver. Calma, tem a minha trolada. É, irmão. Vai cuidando o pai de serviço. E aí, Cris? Mano, vocês são muito loucos. É, irmão. Agora vai ser louco, mano. Rapaziada, vou deixando esse vídeo pra aqui. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, deixe muito like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou. E, mano, comente aí se foi muito pesado. Se foi de boa. Se ele merecia. É, tem o C, Thiago. Você vai ver o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Fala, fala. Não, eu preciso falar em off. Porque, ó, eu e o Thiago que foi trollado pelo TK, tá ligado? Eu e o C, mano. E eu já me vinguei dele. Agora falta o C. Se eu fosse o seu, mano, pegar aquela Porsche velha que ele tem ali, ó, na loja dele. Mano, de enchente, tá ligado? Mano, pintava ela inteira. Não, eu tenho uma boa. Eu tenho. Tá, tá, tá. Eu tenho o seu vidinho. Você tá ferrado. Tá, tá, beleza. Mano, passa lá. Tá de boa? Tudo que vai, volta. Não tem problema, né? Tipo, se nós dois estamos zero a zero. Você ficou lá dentro de boa. Não, você prendeu ele também, irmão. Agora, o Léo já tá morto, tá, mano? Não é a Dani, então, mano. Falou, velho. Aí, mano, os caras vai lá. Você vai lá levar o carro, vai lavar? Pode ajudar ele, mano. Ô, na moral, seguinte, por que você não tá dirigindo, TK? Porque minha mão tá toda suja aqui de tinta, mano, aqui, ó. E ele não consegue pegar no volante. Vai lá, Thiago. Mano, depois você me avisa se deu certo ou não. Demorou? Você não sabe ver ruim. É, não. Ô, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera, 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 pera. Mano, na moral, tomara... Tomara que saia. Falou, Thiago. Falou, Thiago. Mano, na moral, velho. Dani, você acha que vai sair, Dani? Eu não sei de uma coisa. Tá saindo nem na minha mão, velho. Mano, tô com medo, velho. De verdade. Oi. Ah, demorou. Mano, ele tá, ele tá espumando, velho. Espumando. Mano, na moral, acho que não vai sair, velho. Misericórdia. Boa sorte aí de vocês. Bom, bom talento, viado. Vai lá. Meu Deus do céu, velho. Na moral... Lascou, caiu na moral. Lascou, foi tudo, né? É que a boca... Alô! Tchau, 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 tchau.